Olá, sejam bem-vindos, esse aqui é o Filosofia de Boteco, antes de tudo, eu queria dizer que é muito bom estar de novo, na presença desse trio, a gente andou revisando as nossas ausências, mas hoje, oficialmente estamos de volta, exatamente, com a interrupção natural pela ordem do Zico I, o Zico está na minha frente, à minha direita está o Zé, e fala Zico, como é que foi a nossa ausência, enquanto o Zé estava rodando o mundo? Pois é, então, a gente até pensou em gravar um episódio em inglês e tal, em homenagem a ele, o cara estava todo viajante, mas não sei se ele seria bem visto pela nossa sociedade. É, é porque não sei se o nosso público tem a possibilidade de estar em LA, né? É, assim, aleatório, ah, estou indo viajar para hoje, vou ali, para Hollywood. Exatamente, mas um dia a gente vai fazer o episódio com o Zé, vai poder contar como é passar uma semana em LA. Aí vai ser uma saga, né? Tranquilo. É, tem coisa que é melhor não falar, né? Mas, enfim, Zico, e aí, tudo bem com você? Como você se sente? Cara, estou feliz agora de estar todo mundo junto, eu estava com saudade dessa mesa reunida. Eu não. Não, estava? É, lag e lei estava melhor, né? Estava, muito melhor. Pô, velho, mas é aquilo, é aquela história do Roberto Carlos, né? Eu voltei para as coisas que eu deixei. Inclusive, falando em deixar as coisas, isso me fez um gancho involuntário. E antes disso, eu vou falar que isso aqui é um podcast que é simplesmente um grande entusiasta do debate e da boa conversa, da informação verídica. Porque o país está precisando de informação verídica mesmo, então tem gente dizendo aqui que, por aí, que esse negócio de dados, estudo, não serve para nada. O nosso ministro disse que tem que se informar pelo YouTube. É, exatamente. Então, é... Da educação. Então, diante disso, desse cenário, o melhor fazer trincheiras, e se você está precisando de uma trincheira para se esconder, é aqui no Filosofia de Boteco, episódio 16. E eu recomendaria você fazer isso e ouvir a gente até o final, porque a vida é muito curta. Estou errado, Lu? Inclusive, falando na vida é muito curta, isso me lembrou agora que no dia que esse episódio saiu gravado, eu estava fazendo um plantão jornalístico. Sim. E a notícia que mais chamou atenção foi a morte de uma atriz roteirista, sei lá, escritora, desculpa se a gente está fazendo pouco caso, é... Fernanda Young. Então, a gente está falando isso aqui no domingo. Ela tinha 49 anos e morreu de crise de asma, aparentemente. E aí, o primeiro comentário de uma matéria que estava lá na audiência era, caralho, crise de asma, a vida é um sopro. A matéria estava escrito, caralho? Não, não, o comentário da matéria. Alguém entrou para comentar lá. O primeiro comentário, quando surgiram as causas da morte de uma pessoa de 49 anos, foi esse, foi, caralho, a vida é um sopro. E o episódio de hoje trata-se, pretende abordar mais ou menos isso, que é o fim. E, mais especificamente, qual é o nosso fim inevitável? A morte. Um pouco mórbido, mas a gente vai tornar isso um pouco mais agradável, certo? Exatamente. Ou mais leve, mais leve. É, ou não. Não, vai sim, vai sim. Será? Não, tudo bem, se vocês estão dizendo... Pior que nessa situação política não vai ser, relaxa. É, mas até aí, né, se esse for o parâmetro... De qualquer forma... Vamos ao Micaelis. Vamos ao Micaelis, exatamente. O que consagrou... Sim. ...que até o momento. A morte é um substantivo feminino. E o primeiro, que é uma coisa mais objetiva, é... 1. Óbito ou falecimento. Sensação completa da vida e da existência. Ok. 2. Extinção. Ausência definitiva. Ausência definitiva é uma coisa boa pra gente depois discutir sobre o termo definitivo. É... Morte de uma espécie. Né, aí, estão falando pros biólogos e etc. Pode ser a morte da espécie humana. Mas, enfim. Morte da esperança. Isso aqui eu vou anotar. Eu acho que... Eu sabia que você ia comentar isso. É, concerne a gente. Enfim, me lembrou de uma coisa. E morte de uma planta. Acho que o cara do Micaelis que fez era um pouco... Era botânico. Botânico, exato. Chegamos no sentido figurado, que o Micaelis mostra aqui também. Sofrimento excessivo. Pesar. Angústia. Não vou dar um exemplo porque é muito triste. O outro, só pra gente acabar. Ruína. Destruição completa. E definitiva. Acho que é isso. Eu tô amenizando aqui os... Por isso que eu dei essa pausa dramática. Então, vamos lá. Eu queria começar já daquele jeito. Provocação. Lá vamos nós. Não, porque assim, a ideia do episódio de hoje, né? Quando a gente soltou a ideia, era falar de coisas que... Pra fazer antes de morrer. Hum. E aí, eu pesquisando sobre o assunto, né? Vi o filme... É... Aquele filme antes de partir. E o filme começa com uma frase do... Nosso querido... Ah, esqueci o nome dele agora. Antes de partir, o famoso Bucket List. Bucket List. Que é o... Morgan Freeman. É Morgan Freeman. É Morgan Freeman. E ele começa falando que em uma pesquisa, perguntaram a mil pessoas se elas queriam saber o dia que vão morrer. E 96% disse não. É, a pergunta é... Vocês gostariam de saber o dia que eles vão morrer? Por quê? Ah, caralho. Olha... Eu acho que sim. Porque exatamente pra evitar... Não sei se era exatamente isso que o Mikael desesperava. E eu não sei se evitaria. Mas... Eu fico pensando assim... Ah... E aí vai chegar no... Vai chegar... Vai bater bastante com o que a gente quer discutir. Que é o seguinte... Se me contasse agora quanto tempo eu tenho de vida ainda... Se isso fosse possível... Ah... E fosse dois meses... Chutando um número... Aleatório... Eu largaria meu trabalho... Ah... E sei lá... Elegiria a coisa que eu mais gostaria de fazer... E faria ela por dois meses... Abraçaria as pessoas que eu amo... Diria coisas que eu preciso dizer, etc. E aí eu quero dizer que... Diante disso... Saber a data que eu morreria... Amenizaria a minha angústia. Que é uma das... Uma das... Os significados da morte. Então talvez... Descobrir a morte por antecedência... Amenizaria ela. Porém... Se me dissessem... Eu tenho 27. Se me dissessem que eu ainda vou durar... 70. Vou morrer aos 97. Talvez a angústia não fosse... Não acabasse porque... Em 70 anos dá pra fazer muita merda ainda. E... E talvez... Isso fosse de alguma forma ruim. Porque eu pensaria... Eu faria alguma merda... No ano que vem... Eu pensaria... Bom, ainda faltam 69 anos. Então eu posso desfazer... E tal. E aí perderia talvez... Isso é uma coisa que a gente discutir também. As pessoas falam assim... Ah não... Mas se a vida fosse fácil... Se você soubesse o que iria acontecer... Perderia a graça. Não tenho certeza. Mas enfim... Se eu tiver 70 anos ainda... Pra morrer aos 97... Talvez me ajudasse uma pessoa melhor... Mas talvez me tornasse uma pessoa... Meio preguiçosa nos primeiros 30 anos. Já que eu tenho 70. Mas de qualquer forma... Mesmo assim... Mesmo se fosse dois meses... Ou 70 anos... Eu gostaria de saber. Porque eu sou da... Eu sou da opinião... Que... É melhor saber. Então... Não tô querendo equivaler as duas coisas... Mas tipo assim... Às vezes as pessoas me falam... Puta mano... Desculpa, eu te contei um spoiler. E aí eu falo... Mano, tudo bem... Pra mim não estraga o filme. Às vezes eu prefiro saber o que vai acontecer... E mesmo assim vou assistir. Parece que dá briga pra mim. Então, pois é. Tem gente que não quer saber de nada. E aí eu acho que a pessoa não gostaria de saber. Mas talvez o Zé... Tenha uma opinião diferente de mim. Não, eu acho que... Talvez eu não queria saber... A minha data de falecimento. Até porque... É um negócio que... Talvez implicaria muito nas minhas decisões. Do tipo... Putz... Eu não vou fazer isso agora... Porque isso é só... Vai, eu vou viver mais 50 anos. Não vou fazer isso agora... Vou deixar pra depois. E aí, tipo... Ah, eu sei que eu tenho mais 49 anos... 50 anos pela frente pra viver. E aí as coisas que eu quero fazer... Que eu já sei que eu quero fazer... Eu vou postergar porque... Até lá eu tenho tempo de fazer, entendeu? É... Meio que... É igual o trabalho de faculdade. Quando você tá em fevereiro... Você não quer fazer? A professora passa no início do semestre. Então, ó... Vocês tem que fazer isso, isso e isso... Pra me entregar pra vocês passarem. Aí, o que que eu faço? Eu já sei a data de entrega. Eu vou enrolar o semestre inteiro... Pra entregar... Pra fazer numa semana antes faltando pra entregar. Eu sempre fiz isso. Na maioria das vezes, 98%... Me dei bem. Mas... A gente nunca sabe. Tá, mas você acha que você poderia ter feito um trabalho melhor... Se você tivesse começado antes? Sim. Tanto é que, assim... Eu sei que eu faço errado... Mas ainda não consigo me policiar pra fazer isso de uma forma diferente que deveria ser a correta. Então, por exemplo... Vou morrer daqui a 50 anos. Automaticamente, meu cérebro parece que já é treinado pra isso. Ah, então não faz isso agora. Porque você tem mais... Tanto tempo pela frente pra fazer. E aí, pode ser que vai chegar a minha data e eu não fiz. E aí, pode ser que a minha data de falecimento seja daqui a 50 anos. E aí, eu atravesse a rua aqui da minha casa, seja atropelado. Ou sofra um acidente e morra. E aí, o negócio que eu poderia ter feito hoje, mais cedo, eu não fiz. Mas aí, você tá duvidando da hipótese de que seria a 50 anos. Tudo bem, entendi. Ou você fosse atropelado... Porque uma coisa é morrer. Então, são estatísticas. Ser atropelado e aí ficar, sei lá... Uma situação difícil. Exatamente, paraplégio, paraplégio. E aí, uma coisa que eu pensei em fazer com a minha vida hoje, atual, como eu vivo. Se eu for atropelado e ficar paraplégio, Deus me livre. Algumas coisas que eu tava pensando em fazer, eu não vou conseguir. E aí, eu vou passar o resto da minha vida agoniado. Tendo que viver os 50 anos da minha vida. Sem conseguir fazer aquilo que eu queria fazer. Também. Ou posso ter morrido, sei lá. Tá, ok. Mas o... Antes do Zico, eu também respondo a pergunta. Ok. Mas você acha que não saber te motiva mais a fazer as coisas? Então, você fica pensando assim... Eu vou viajar para esse lugar, porque vai que dê merda. Sim, porque se eu não sei, parece que eu me coloco mais a risco de tirar... Tipo, eu vou ficar com essa dúvida. Por mais que eu seja um cara muito ansioso e goste de saber tudo, menos... O que você citou? A data é só morto. É. Não. E eu, por exemplo, resumos de filme. Não gosto. Não gosto de spoiler. Não gosto, igual o Zico. Mas, por exemplo... Não sei. Eu queria muito saber. Eu vou ficar muito na ansiedade. Ah, o dia que eu vou morrer vai ser tal dia. Mas é melhor eu não saber, porque pelo menos eu vou viver a minha vida... Parece que sem pressão, entendeu? Tipo, eu quero fazer minhas coisas, mas sem estar pressionado a querer fazer tudo, porque eu sei que vai chegar aquela data limite e... É... Ah, eu não gosto de pensar muito nisso. Eu queria ser imortal. Eu também, mas depois a gente vai chegar nisso. Zico? Bom, eu sou imortal até que se prove o contrário. É o par desse pressuposto. É, nunca vi você morrer... Eu tenho 29 anos e nunca morri. Então... O mundo não merece o Zico imortal. Cara, antes de responder, teve uma pesquisa aqui da... Uma reportagem da Saúde abriu, né? Porque teve um livro, depois eu falo dele, e o escritor fez uma pesquisa. E na pesquisa dele, 70% das pessoas falaram que não queria, né? Uma pesquisa menor, obviamente. E aí tem algumas frases de pessoas que são a favor e que são em conta. Então eu vou ler umas duas aqui, ó. A galera que era a favor de... Que era contra saber a data, falava, né? Eu me mataria por antecipação. O que é louco, né? Você sabe o dia que você vai morrer, você se mata antes. Você quer tirar os desses dias. É, por algum, sei lá, aflição, não sei. Caramba. Por quê. E a outra pessoa falou, pra mim, acho que seria exatamente isso. Não aproveitaria a vida pensando no dia da morte, mesmo que distante. E o outro falou, se a morte fosse idade baixa, ia provocar uma falta de motivação. Tipo, foda-se. Você descobre que vai morrer daqui, sei lá, dois anos. E aí, tipo, não dá tempo de fazer um monte de coisa. O cara fala, foda-se. Ah, eu acho que esse é o efeito colateral de saber também. É. Mas eu acho que também, uma das respostas que era, outra resposta antes dessa. Não aproveitaria a vida pensando na morte. Não aproveitaria a vida pensando na morte. E a outra? Se mataria por antecipação. Ah, não. Não aproveitaria a vida pensando na morte. É um negócio que me angustia, porque, na lógica que a gente vive, e eu tenho vivido no último mês, porque, de alguma forma, é... Enfim, eu não tenho conseguido viver os dias da semana como eu quero, porque o meu horário do trabalho não me favorece, etc. E aí eu tenho feito uma coisa, eu até disse pro minha terapeuta essa semana, que é uma coisa que eu acho péssima, que é viver pensando no sábado e no domingo. Então... Tchau. 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 Tchau.